Olá, boa tarde. Estamos chegando com o plano de jogo desta quinta-feira e vamos aos destaques de hoje. Grêmio conquista o pentacampeonato da Copa do Brasil com empate em 1x1 com o Atlético Mineiro. Milhares de torcedores comemoram na madrugada o fim do jejum de grandes títulos. Rolando Garra une tênis e cidadania em Porto Alegre. Grêmio empata com o Atlético Mineiro e conquista o primeiro título da Era Arena. O clube comemora o pentacampeonato da Copa do Brasil. O Grêmio é o rei da Copa do Brasil. O clube levantou a Copa pela quinta vez na história da competição. A Arena estava lotada com 55 mil torcedores que presenciaram o fim do jejum de 15 anos sem um grande título. O time de Gros, Jeromel, Michael, Douglas, Lua e companhia treinado por Renato Portaluppi fez a felicidade de gremistas por todo o país. Com a vantagem de poder perder por até um gol o Grêmio segurou o Galo Mineiro que buscou o gol nos primeiros minutos, mas não conseguiu. A torcida já soltava timidamente foguetes no intervalo do jogo. Mas o grito de campeão ecoou mesmo aos 43 minutos do segundo tempo. O equatoriano Bolanhos acabara de entrar quando aproveitou o cruzamento de Everton para fazer 1 a 0. Delírio na Arena Azul, preto e branco. Mesmo o incrível gol do meio de campo de Cazares não apagou o grito de é campeão da torcida do Tricolor. A taça já tem dono e é do Grêmio. É, e a festa pelo título foi grande nas arquibancadas e por todo o estado. Antes da entrevista coletiva, depois do jogo, o técnico Renato Portaluppi teve uma surpresa. É, e tentando, depois que ele tentou se secar desse banho que ele levou aí dos jogadores, ele avaliou a conquista da Copa do Brasil. Eu tinha confiança total que o grupo ia ser campeão pelo que eu estava sentindo, pelo que eu estava vendo, pelo que eles vinham treinando, a dedicação deles, o interesse deles. Apesar daquela tragédia, o grupo se comportou muito bem no dia a dia. E eu falei para eles o quanto era importante a gente conquistar esse título. Acho que, mais do que ninguém, a nossa torcida merecia. Porque faziam 15 anos, né? E um clube grande com uma torcida grande como o Grêmio tem, não pode ficar tanto tempo sem conquistar um título nacional. Então foi maravilhoso, esse grupo merece. Esse grupo realmente, ele é maravilhoso. Desde que eu cheguei, eu falei isso. E todo dia eu não cansava de bater palmas para eles, de elogiar esse grupo. E eu sabia o quanto era importante esse título para a nossa torcida e para o nosso grupo. Então conseguimos realizar aí, dar de presente para o nosso torcedor. Acho que não tem presente melhor, né? Parabéns aí para os tricolores. Foi um título merecido. Mas um projeto forma atletas para criar uma geração de talentos para o pentátulo moderno brasileiro. Vamos conferir na reportagem? A medalha de bronze de Anne Marques nos Jogos de Londres, em 2012, foi importante para tornar o esporte mais conhecido no Brasil. Mas a formação de atletas de base é essencial. A Confederação Brasileira de Pentátulo Moderno mantém um projeto de formação de atletas em várias cidades do país. O Penta Jovem nasceu no Rio de Janeiro, em 2009, e depois seguiu para cidades como Recife, Resende, Santos e São Paulo. Atualmente, cerca de 60 jovens fazem parte do programa no Rio de Janeiro. O coordenador técnico da Confederação Brasileira de Pentátulo Moderno comemora os resultados do Penta Jovem. A gente já teve campeão sul-americano, campeão pan-americano de pentátulo, tivemos atletas no pan-americano do Canadá, em Toronto. No início, a gente pegou atletas de triatlo, de natação, de corrida, e forçamos eles a se transformarem em pentatletas, vamos dizer assim. Hoje não. Hoje nós temos atletas que nasceram dentro do pentátulo, estão crescendo dentro da modalidade, e são pentatletas de formação. Muitos atletas do pentátulo são oriundos de outros esportes. É o caso de Danilo Fagundes, que já foi campeão brasileiro algumas vezes. Eu fiz uma transição do triatlo para o pentátulo, é um esporte bem diferente, muito técnico, e com modalidades totalmente distintas. Isso foi um dos atrativos para eu migrar de esporte. O William Moinhos tem 23 anos e faz parte do programa desde 2009. A melhor prova dele é o tiro, e o William já quebrou recortes mundiais. Eu tenho três recordes. Eu bati um na final do Mundial Júnior em 2014, na Hungria, e bati um também Júnior na final do Mundial na Polônia, e um também em 2015 na Copa do Mundo, de pentátulo moderno no Egito. É legal você ter essa garantia de, não, no tiro eu me garanto, e eu atirando bem e os outros atletas não saindo tão bem, eu estou com um pouquinho de vantagem. A expectativa de William é representar o Brasil na próxima edição dos Jogos, em 2020, em Tóquio. Uma coisa é certa. Uma nova geração de pentatletas está sendo formada no país. Eu tenho como objetivo mais dois ciclos, né, assim, penso que é possível, sim. Foi por pouco agora nos Jogos, foi atleta reserva do Brasil, não consegui a classificação, mas Tóquio, acredito sim, está com grandes chances de poder representar o país. E 2024 a gente ainda não sabe qual será o país sede, mas também acredito que estarei brigando por uma vaga. Até lá. E há 15 anos, a Fundação Tênis viabiliza um futuro melhor para crianças e adolescentes. E hoje foi dia de mais uma edição do Rolando Garra, uma atividade que reúne esporte, cidadania e amizade dentro e fora das quadras. É a bagunça típica de quem tem entre 8 e 15 anos e muita energia para gastar. Ainda está com tudo aqui, vocês vão ganhar? Sim, nós vamos ganhar. Torcidas a mil, competição na quadra. Participam alunos dos cinco núcleos da Fundação Tênis em Porto Alegre e também de três cidades do interior. Os menores disputam na mini quadra e os maiores na quadra oficial. É onde o Pedro, de 15 anos, sonha em se tornar profissional. Pretendo. Quer seguir carreira no Tênis? É. Quais são os teus ídolos no esporte? O Nadal, o Djokovic, o Federer. Esse. Assiste os jogos? Assisto. O que tu acha deles? É um exemplo, né? Mas o objetivo da ONG não é só formar campeões. O objetivo é formar campeões para a vida. Então é justamente através dos valores que a gente trabalha com eles. Lá no futuro, quando eles tiverem seus 16 anos, entrar num curso profissionalizante, em busca de uma profissão, em busca de um futuro melhor. Objetivo conquistado com o Florencio, de 26 anos. Hoje o bombeiro civil inspeciona as fiações e confere se está tudo certo para as crianças jogarem. No passado, ele estava na quadra. Morador da Vila Cruzeiro, uma das mais violentas da capital, ele foi aluno da primeira turma do projeto. Acredito que todo projeto social é importante para as crianças, porque ficar na vila vai ficar vulnerável. E não adianta o pessoal achar que não vai, porque vai. Não adianta. A pessoa que ficar na vila, ele está sujeito a ir para o tráfico de drogas, ele está sujeito a roubar, ele está sujeito a fazer um monte de coisas erradas. E hoje, quando eu cheguei aqui, eu fiquei até um pouco emocionado, olhando assim, porque eu sei que se eles seguirem os passos que eu seguir, eles vão estar bem de vida. Entendeu? Eles não vão se perder. Bem bacana esse projeto. A gente vai a um rápido intervalo e na volta o assunto é para-desporto. A Fundação La Salle, em Canoas, realiza um importante trabalho na área do para-desporto. Sobre isso, eu converso com a Cindy Pacheco, que é coordenadora do projeto. Prazer em te receber aqui, Cindy. Tudo bom? Tudo bom, eu que agradeço. Fala um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido para atletas com necessidades especiais. Quais as modalidades que vocês desenvolvem? Quais os objetivos? Esse projeto, ele é um projeto que tem como objetivo formar em Canoa centros de treinamento para o para-desporto. Então, a gente apoia algumas instituições que já trabalhavam na área do rendimento, que já tem atletas, como a Gafuc, que é o Ricardinho Treino Futebol de 5, a Sergs, que nós temos o Goal Ball e também Futebol de 5. E também a gente está criando, abrindo turmas de iniciação para as pessoas com deficiência poderem fazer algumas modalidades. O projeto, ele abrange cinco modalidades. Atletismo, basquete em cadeira de rodas, natação, futebol de 5 e Goal Ball. Bem diversificado, né? Para o início, né? Exatamente. Quando é que iniciou esse projeto? Esse projeto, ele iniciou em fevereiro desse ano. E assim, a gente já está em média com 70 atletas inscritos participando do projeto. E a gente conseguiu fomentar o esporte, né? Em canoas, que não eram muito, não tinham muitos participantes, né? Então, a gente conseguiu ampliar bastante. Certo. Cindy, daqui a uma semana ou duas, acontecem os para-girgues. Terão atletas da Fundação La Salle participando? Quais as modalidades? Sim. O projeto, né? Ele vai levar a todas as modalidades que nós temos atletas hoje praticando. Então, vai nessas cinco modalidades que eu falei. E a gente ainda tem atletas na Bocha e no Judô. E qual é a expectativa deles? Ah, eles estão... É a primeira vez que eles participam, né? É a primeira vez. Eles estão super ansiosos para competir. Eles estavam esperando, né? Treinaram o ano todo, desde que iniciou o projeto, para participar desse evento. Então, eles estão com grande expectativa de conseguir alguma medalha. Que bom, então, Cindy. Eu só tenho a agradecer e te parabenizar por fazer parte de um projeto tão interessante. Obrigada. É muito gratificante. Ótimo. Eu conversei com a Cindy Pacheco, que é coordenadora do projeto, que trabalha, que envolve atletas com necessidades especiais da Fundação La Salle. Nós ficamos por aqui e até amanhã. Plano de Jogo Apoio Cultural Sesc A força do Sistema Fecomércio ao seu lado.